Música O debate virtual está de volta falando hoje sobre o surgimento de uma nova variante da covid-19 e sobre a necessidade do reforço na vacinação. Cristina, no bloco anterior a gente falava sobre essa recorrência da covid e o Bragate chegou a falar sobre as variantes que a gente não vê um impacto tão significativo, por exemplo, no número de óbitos, porque justamente as pessoas, principalmente no Brasil, que tem essa cultura da vacinação, grande parte está protegida pelas vacinas. Mas talvez seja importante também a gente fazer um alerta de que a gente nunca sabe se a nova variante vai ser uma variante de baixo impacto ou com uma letalidade mais significativa. Sem dúvida. Volto aqui, a gente conversando, pensar no próprio coronavírus. Essa família de vírus já existe, já provocava infecções, doenças respiratórias. De repente, em 2019, houve uma determinada mutação do altíssimo impacto na transmissão e na gravidade. E lembrando também lá no início, eu tive covid logo no início de 2020, eu fiquei sem perceber cheiro das coisas por mais de dois meses. Hoje, a gente já tem pessoas relatando sintomas bem diferentes. Falam de dor de cabeça, falam de dor no corpo, falam de um cansaço. Então, tanto a transmissibilidade, a característica de sintomas e a eventual letalidade, aquelas pessoas que pegam a doença, o risco que elas têm de morrer, a gente não tem como prever quando, onde isso vai surgir. E aqui tem uma coisa que eu gosto de falar, mas é para contextualizar. A gente, depois que nasce, só sabe que vai morrer um dia. Não é por isso que a gente vai encarar a vida, não vou me jogar na frente de um trem, porque eu vou ter que morrer um dia. Não, porque eu sei que se me jogar na frente de um trem, eu vou morrer. Quando a gente começou a viver a covid, naquela época, as medidas restritivas foram fundamentais. Sem dúvida nenhuma, salvaram muitas e muitas vidas. E foi a vacina que fez a diferença para a gente estar aqui agora. Mas ninguém vai conseguir prever em que momento. Vamos lá, a gente está falando aqui de covid, mas pode ser que alguma outra doença, alguma febre hemorrágica, tem tantos vírus. O que existe de vírus que a gente ainda não conhece, e que está dentro das florestas que a gente desmata, tem os vírus do bem, tem uma massa viral aí no mundo, que é importante para a sobrevivência de toda a humanidade do planeta. Então, a qualquer momento, qualquer outro vírus pode sair. Quando a gente fala da gripe, de um ano para o outro, a gente toma a vacina exatamente porque tem uma mutação, tem uma mutação ali. Então, a gente precisa tomar porque isso faz diferença, e a tecnologia da vacina permite essa atualização. Mas é imprevisível. Então, a gente vai ao longo do tempo incorporando conhecimento, a gente vai ao longo do tempo incorporando comportamentos, isso é importante, do mesmo jeito que o protetor solar veio, as máscaras agora não devem cair de moda. Elas são comprovadamente barreira para doenças respiratórias. Mas ninguém pode dizer, e eu até diria o seguinte, algumas pessoas perguntam, vem cá, a Cristina, a covid voltou? Não, ela não voltou, ela nunca foi embora. E muito provavelmente, ela não vai embora. A gente vai continuar convivendo, tendo que ter atenção com ela, independente do nome, do sobrenome ou do codinome que se dê a nova forma, a nova variante do vírus. E aí, Bragate, a gente volta nessa preocupação, a Cristina citou aqui a questão do uso das máscaras, porque no caso das crianças, por exemplo, a gente está vendo uma dificuldade de algumas pessoas em vacinar esses novos grupos, que foram autorizados a receber doses da vacina. Recentemente, aqui no município do Rio, foi anunciada uma suspensão da dose de reforço para crianças de 3 e 4 anos, que já estavam sendo vacinadas. E saiu autorização, por exemplo, da Anvisa para vacinar crianças de 6 meses a 3 anos, mas a gente não está vendo essa vacinação acontecer. Então, o que é preciso para proteger as nossas crianças? Que medidas são necessárias nesse momento em que elas não estão conseguindo se imunizar, mas estão expostas ao vírus? Eu vou fazer dois adendos rápidos. O primeiro, a quinta dose que foi liberada para as pessoas com comorbidade, não é a mesma situação das crianças. As crianças de 6 meses a 3 anos, elas estão expostas. E elas não usam a máscara devidamente. Eu sou pai de dois gêmeos pequenininhos que brigam, babam tudo, mordem, tiram. É difícil, a gente entende quem tem filho. Só para esclarecer a população, porque você falou da questão da comorbidade, porque atualmente, a partir de 6 meses, só está autorizado receber quem tem comorbidade, né? De 6 meses a 3 anos, para a população ficar ciente exatamente de qual é a regra. Mas como você falou, você tem filho pequeno, tem uma pequenininha também de 2 anos, e embora não tenham comorbidade, também podem contrair o vírus e ter qualquer agravamento, eventualmente, que a gente não sabe. Perfeito, bem colocado. A Anvisa liberou 16 de setembro, 16 de setembro. E aí, até agora, nós temos o quê? Só liberado para quem tem comorbidade. Mas todas as crianças estão expostas. Eu ia fazer o complemento, né? Que elas estão lá se abraçando, estão na creche, voltaram a circular. Elas, mais do que ninguém, não vão fazer o cuidado ativo. Elas querem carinho. Elas não querem distância social, nem distância física, que é a que a gente tem que fazer quando tem muita exposição. Então, é importantíssimo que o governo viabilize, antes do final do ano, ou o mais rápido possível, a liberação das vacinas para todas as crianças entre 6 meses e 3 anos. Não só as com comorbidade. É importantíssimo, é crucial isso. Então, nesse ponto, assim, é só o pedido, né? O pedido encarecido e quem tiver oportunidade, que vacine seu filho. Cristina. Natália, se você me permite. Claro. Acho que, para além de proteger as crianças, que são também vulneráveis, como todos nós, à doença, lembrar que essa criança vai para o colo do vovô, da vovó, do titio e da titia. Então, faz parte de uma cadeia. É cuidar de todo mundo, né? Então, por isso que é tão importante a gente ver, está liberado. A gente começa a ter problema de abastecimento de vacina. A gente já tem outros países do mundo, as vacinas sendo produzidas, né? Com outras características e a gente está com uma dificuldade aqui, injustificável. Se não for de saúde, não há nada que justifique. Então, é entender isso, né? A gente fala do cuidado, mas as crianças são parte da cadeia de transmissão para todo mundo. Esse comentário da Cristina é muito oficioso. Perdoe-me, Natália. Não, fica à vontade. A pessoa que cuida, principalmente dos bem pequeninhos, ela está ali, ó, juntinho. E se não está vacinada? Tu está levando para o teu maior amor ali, sabe? Então, é um gesto de amor também, tu te vacinar. Por mais que tu tenha teus pensamentos, para estes que são os suscetíveis, mais expostos, que não podem se proteger, a gente se vacina por eles também, porque vacina é sempre sobre o coletivo. E tem uma questão também, Bregate, que as crianças que, a partir de cinco anos, se não me engano, que já estão tomando a vacina, mesmo assim, a gente sabe que quem toma a vacina também pode se contaminar. E esse contato físico de uma criança com a outra, né, que chega na escola e se abraça, mesmo não sendo a pequenininha, e aí, por conta disso, talvez, até, e não só no caso das crianças, algumas instituições de ensino aqui no Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, por exemplo, a faculdade, né, o FRJ, já estão fazendo recomendação do retorno do uso das máscaras no ambiente escolar, nas salas de aula, enfim. É necessário, nesse momento, realmente, que todo mundo volte a utilizar a máscara nesses ambientes? Eu acho que é uma medida muito salutar, importante. A gente está vendo os índices, os índices são evidências para nós que falam por si só desse crescimento abrupto. Então, o que a gente pode fazer? Vai esperar pegar fogo? Não, né? A gente toma ação antes. A gente não quer ação de mitigar quando está só em terra arrasada. A gente quer ação antes. Então, esse cuidado de voltar a usar máscara para os pequenos, para as crianças, para os adolescentes, ele é fundamental. Até porque, às vezes, a gente sabe as condições da sala. Não tem a melhor circulação de ar, não tem um bom sistema de exaustão. A gente não tem medidas eletrônicas para mensurar o CO2 na atmosfera e dizer, ó, essa sala está em risco. Então, por N situações de não ter nenhum ventilador, que seja, né? Então, a máscara vai te proteger, né? Vai fazer com que tu, se está ruim e está circulando, mantenha-se somente dispersando menos, né? E para os demais, também, o cuidado como um todo, né? E aí, Cristina, para as pessoas que estão voltando a procurar os postos, a gente falou sobre essa necessidade da vacinação. Eu citei aqui o caso de São Paulo e vou voltar a citar, porque há alguns relatos de postos de saúde em que as pessoas estavam chegando devido a esse aumento na procura. Em um determinado momento, acaba a vacina do posto. E aí, manda procurar uma outra unidade ou procurar mais tarde aquele local que você foi mais cedo. Com esse possível aumento na demanda, você acredita que há estoque de vacina no Brasil necessário, né? É suficiente para atender essa população? Porque eu citei aqui o caso das crianças que não estão conseguindo tomar a dose necessária. Olha, é difícil responder isso de maneira clara. Deveria ser muito fácil, porque hoje a gente sente falta de uma informação transparente. A gente vê diferentes municípios no Brasil, cada um com um calendário proposto de reforço, em função do seu estoque. Mas lembrando que quem compra a vacina é o Ministério da Saúde, que distribui. Então, se eventualmente o município do Rio tem dose em estoque e outro município não tem, isso pode significar que, na verdade, um município deixou de vacinar pessoas quando tinha que vacinar em detrimento de outro. E aí tem um outro aspecto importante também, que é a própria questão da conservação e da validade dessa vacina. Então, eu diria que é um crime, né? No meio de uma situação dessas, a gente ter vacinas paradas. Mas eu não consigo afirmar para você se vai faltar ou não, porque isso vai depender, inclusive, da busca das pessoas. Então, quando no bloco anterior, o Bragato estava puxando aqui da saudade das campanhas de vacinação, pensar na própria hierarquia do SUS, o Ministério da Saúde é quem deve capitanear isso, né? A gente sabe que é no município que a gente tem o controle da vigilância, a gente sabe onde é que acontece o número de casos, onde, então, a gente bota foco em determinada população. Mas isso, para acontecer, tem que estar alinhado a uma política. Até porque municípios próximos, regiões metropolitanas, já dependem do Estado. Então, toda essa questão de estoque, isso precisa estar de maneira muito clara, colocada pelo Ministério, que, literalmente, até acho que por conta dos movimentos de eleição, parece que está um pouco ausente, um pouco em off aqui, da assistência e da informação que a gente precisava. E não vai me surpreender se a gente começar a procurar vacina, acabar, e aí, nesse momento, fazer outras compras emergenciais, como aconteceu. O Brasil, apesar da gente ter demorado para começar a campanha, pela cultura que ainda sobrevive em boa parte da população, assim que ela chegou, a gente teve uma aderência e conseguiu fazer uma cobertura vacinal melhor do que em muitos países. Mas tem uma logística também que já é favorecida, o que se chama de cadeia de frio, a distribuição de vacinas pelo SUS, isso já estava pronto, em outros países nem tinha. Então, como isso é muito sólido em nosso país, a gente tem aqui, digamos, um plano B de uma emergência, vai funcionar. Mas, de fato, eu não tenho clareza hoje, não sei se o Bragate tem alguma notícia diferente disso, do quanto que o Ministério da Saúde está preparado, até porque tem que dizer, vem cá, a gente vai começar com essa faixa etária, com essa região do país, com esse grupo, com esse volume. Como a gente não tem isso, até mesmo para as crianças, não está se dando vacina para menos de três anos, porque não tem dose nem para de reforço. Então, aqui é um jogo muito mais de logística e vontade política do que propriamente da questão da ciência. E, Bragate, você chegou a comentar sobre essa vacina bivalente, que os jornais já estão falando sobre isso, a população está recebendo um pouco dessa informação, outros países já estão tentando fazer essa implementação, mas você disse que é difícil até se falar sobre isso, porque não há ainda nada concreto no Brasil. Não existe, então, uma previsão para que isso chegue aqui no nosso país e de que maneira essa vacina é ou não é mais eficiente para essas novas variantes que estão surgindo? Eu acho que a pergunta que eu quero responder para ti é, a vacina que nós temos é eficiente? E a resposta é, ela é. Então, é que nem comprar uma tecnologia. Ah, eu quero o último celular, eu quero o último computador. Ah, é legal, é ótimo, ele vai ter atualizações que vai deixar ele um pouco melhor, mas às vezes a gente paga caro, economizando para fazer essa compra, e quando tu vai usar, nem tinha tanta diferença. Melhorou um pouco? Melhorou. Respondeu melhor? Rápido, para quem é gamer aí, por exemplo, ficou mais rápido e tal, a renderização, mas tu vai ver, no final, o desfecho foi o mesmo. E eu gosto de fazer analogias, vocês me perdoem por isso, mas a vacina é exatamente a mesma situação. A atualização é necessária, será muito útil no futuro, mas a mensagem principal agora é, nós temos a solução, que é o reforço. Então, vão fazer seu reforço. Depois, quem está com os reforços em dia, todos podem pensar aí e querer no churrasco, no chimarrão, enfim, na roda de bar, falar sobre as bivalentes. Mas elas estão no radar da Anvisa, e a gente precisa de celeridade para fazer com que esse processo, por parte do governo, se acelere. Todos os ambientes, como da Anvisa, do SUS, eles trabalham, o PNI, o pessoal do PNI tem ralado muito com a falta de verba para fazer a vacina chegar, e não pense que o pessoal do Postinho está fazendo corpo mole, gente, o pessoal rala muito, mas eles têm que economizar. É como a Cristina falou, abriu a ampola ali, tem um tempo para dar 10 doses, aí a galera não vai tomar. Aí, como é que fica? A gente perde aquele líquido precioso, então, é assim, realmente tem que marcar, quando der a chance, vai lá vacinar, e foco no reforço. As bivalentes virão em algum momento, provavelmente. E, Cristina, no início da pandemia, além de não termos vacinas, a gente não tinha um tratamento conhecido que pudesse, por exemplo, reverter um quadro mais complicado de um paciente no hospital. Felizmente, a gente não tem um número de internações preocupantes tão significativo nesse momento, de pacientes muito graves, mas, de qualquer maneira, uma pessoa de grupo de risco sempre pode apresentar um agravamento. Só que agora a gente já tem alguns antivirais que já demonstraram alguma eficácia contra o vírus, mas a população ainda não sabe se está segura. Se tiver um caso mais grave da doença, se um remédio como esse vai fazer efeito, não vai fazer efeito, se está disponível no SUS, para ser utilizado em quem tiver essa necessidade. Como é que você avalia a situação nesse momento? Quem precisa, por exemplo, a gente tem o Paxlovid, que já está autorizado, o uso dele. Quem chegar numa unidade de saúde, será que essa pessoa vai ter acesso a esse tratamento? Olha, Natália, Essa pergunta traz uma reflexão importante. Primeiro, tratamento e prevenção. É muito mais barato a prevenção. Dados que a gente tinha da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, segunda-feira, 82% das pessoas internadas agora com Covid eram pessoas sem esquema vacinal de reforço atualizado, e pessoas com comorbidade. Então, de imediato, independente de ter ou não um medicamento, a vacina é muito mais segura, é muito mais efetiva, é muito mais necessária. Quando a gente fala aqui do tratamento, essa palavra dá às pessoas a sensação de que tem remédio. Ah, você tem Covid, toma esse remédio. Não é assim, não é bem assim. Quando a gente fala da gripe, de uma série de outras doenças provocadas por um vírus, e muitas das vezes eu tenho sobrinhos, sou enfermeira, 27 anos trabalhando, trabalhei muito com pediatria, e a gente reclama muito, ah, eu fui no médico e disse que é uma virose. Virose é uma droga, você não tem remédio específico. E a Covid, apesar dela ser uma doença eminentemente respiratória, a gente precisa lembrar aqui que casos graves tem, por exemplo, impacto vascular. Teve paciente que por conta de Covid teve perna amputada, teve membro amputado, teve lesões importantes, acidente vascular e cefálico, AVC, antigamente que a gente falava. Então, na verdade, mais do que tratamento, é o manejo clínico. Não existe nenhuma droga específica para Covid. Mas ao longo do tempo, a medicina, o cuidado da saúde, aprendeu a manejar. Como é que eu faço o manejo? Como é que eu uso o próprio respirador? Não é respirador? É ventilação não invasiva? Então, aprendemos a manejar, mas isso não significa sucesso absoluto. Melhora em muito, mas nada se compara à prevenção. E achar que a gente vai ter um medicamento que está disponível no posto, esses medicamentos antivirais são caros, não são ainda medicamentos específicos para, não é comum se haver a distribuição, e a gente está falando aqui que, nestes casos, são normalmente utilizados para pacientes graves. E mesmo para esse paciente grave, eu posso ter outras complicações. Então, no final, remédio, escolha a vacina. Porque essa é a melhor garantia, até de que se você precisar manejar, o teu manejo vai ser mais fácil. Porque a chance de você adoecer mais grave, é menor na medida em que você se vacinou. Bragate, a gente chegou a citar aqui, que as prefeituras de Niterói, do Rio de Janeiro, já estão divulgando um calendário de aplicação da quinta dose. Só para a gente esclarecer a população, porque muita gente ainda não sabe, essa quinta dose não é para toda a população, ela tem um grupo específico a quem ela se destina. Exato, perfeito. Pessoas com imunossupressão grave, então, pessoas que têm problemas, já têm acompanhamento médico, essas pessoas são mais suscetíveis ainda, se elas forem expostas à COVID. Então, para estes casos, este grupo está apto a receber a quinta dose. Eles, não é só a questão da vacinação, para muitas coisas, eles têm prioridade, uma prioridade devida, já que eles realmente são mais sensíveis a qualquer agravo, né? Seja uma infecção, seja uma coisa que talvez para nós passasse batida, para eles tem um agravo muito maior. Então, por este, por esta causa raiz, eles ainda vão sempre estar na frente e vão e estão aptos a receber a quinta dose. É justo e, por favor, quem está nessa situação, faça o esforço para fazer sua quinta dose. E não é preciso o desespero da pessoa, por exemplo, que tomou a quarta dose, né, na data certinha, correr querendo tomar essa quinta dose também, porque ainda não está nesse momento. Correto. É aquela brincadeira que a gente fazia do sommelier de vacina, gourmet, todo mundo querendo escolher dose. Gente, vacina boa é vacina no braço. Tu tomou as tuas? Parabéns. Agora, aquele cuidado que nos cabe. A gente sempre pode tomar ação onde a gente tem poder para isso, né? Então, tomou tua dose e te cuida. Cristiana, antes da gente encerrar, eu só queria lembrar, você chegou a falar sobre a volta, por exemplo, do risco da poliomielite. O pediatra Daniel Becker deu uma entrevista importante, né, recentemente, falando sobre a situação da vacinação das crianças, que pós pandemia se agravou por causa das famílias que não levaram as crianças aos postos e depois não atualizaram as cadernetas de vacinação. A gente tem um aumento no risco de doenças que a gente via praticamente como erradicadas, voltando sarampo, risco de poliomielite, aumento nos números de casos de meningite, que é uma doença gravíssima, e ao mesmo tempo a gente vê um movimento quase que mundial anti-vacina, né? Uma tendência, infelizmente, desse pensamento. Então, qual o papel agora, né, dos órgãos governamentais para tentar, não só em relação à atualização das pessoas com a Covid, mas de todas as vacinas, especialmente essas, né, destinadas às crianças, para que todo mundo esteja em dia, principalmente a população mais vulnerável? Olha, os órgãos governamentais, eles respondem pelas políticas, por defini-las, por implementá-las e dar o exemplo. O exemplo inspira para tudo. E eu diria para você, chegando aqui mais para o final, que o mundo precisa de muita gentileza, né? A gente precisa de muita gentileza e educação e conversa e bons debates. Quando a gente está falando aqui, né, dessa tristeza que é as pessoas não vacinarem os seus filhos para poliomielite, não vacinarem para o sarampo, não se vacinarem para a Covid, eu estive semana passada na missa, na hora da paz de Cristo, todo mundo se abraçando de novo, eu olhei para aquilo, eu falei, senhor, a gente não pode esquecer esses hábitos de saúde. Então, isso vem pelo exemplo. A gente precisa de campanhas ostensivas, né, como o Bragate trouxe aqui, o Instituto Todos pela Saúde fala, que a comunicação nunca é demais. Se a gente está vivendo ainda, né, esse medo, aí vem uma outra onda, o que eu estou fazendo para isso? Então, para além da vacina, orientar não é a distância, mas eu vou falar com você, mantenha uma distância saudável, lava as mãos, não compartilhe objetos de uso pessoal, não tenha vergonha de usar máscara, principalmente no transporte público, que é fonte de disseminação de doença. A gente precisa que os órgãos públicos associem as disciplinas da educação com saúde e deem o exemplo do diálogo e da gentileza para que a gente consiga sobreviver e conservar a nossa humanidade com saúde. Eu acho que é essa a mensagem principal para esses tempos e se uma pessoa hoje já levar isso para o coração, para mim já valeu a pena ter falado aqui com todos. Gente, felizmente, nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez, Cristina, obrigada pela participação, um bragate, você também. Sucesso na caminhada, nessa luta que é da população toda. Obrigado a vocês. Obrigado, espaço. Se você quiser rever esse programa, acesse as nossas redes sociais e o YouTube da TV Alerja. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.